Tô desistindo aqui Dessa trajetória de fisiculturismo Aqui na mansão, tô indo embora pro Rio Aqui ó, tudo pronto Tá bom? E aí minha galera aí Tô aqui no posto, abastecendo aqui O Manatu, né? Então, daqui a pouco tô chegando em casa Abraçar meu filho, tomando saudade dele Dá um oi lá pra galera da academia Certo? Já tô em casa, hein? Então galera, cheguei no Rio Na minha cidade, eu tava com saudade já, hein? Aí já, meu de sangue Então é isso, tropa Cheguei em casa Graças a Deus cheguei bem Tava com muita saudade da minha casa Acabei de chegar mesmo aqui Pra ir armar E agradecer O pessoal da mansão pela oportunidade Agradecer o Tog Agradecer a Genaína A Rasta Muita gente pra agradecer aqui Depois Mas pra frente vou Tá Agradecendo um em um E fazer a questão de fazer isso Mas enfim É isso Não vou continuar no esporte Não tô desistindo aqui Foi bom Bom demais Nessa aventura Essa trajetória que eu Que eu comecei E hoje Encerro ela Enfim E... Acho que é isso E não é por um motivo de ninguém Nada Motivo pessoal É meu mesmo Então... É isso De repente Sei lá Mudar de ideia Mais pra frente Eu volto Eu volto mais no momento Não No momento Eu não quero voltar Só quero Refletir um pouco Pensar um pouco Um tempo Mais pra mim E meu filho E... É isso Tô aqui com meu filho em casa Aqui Olha ele aqui Meu nego Tá eu e ele tomando café Olha Já é filho? Hã? Tá aqui Tá vendo? Claras de ovos E abacate Desisti do esporte Problemas pessoais mesmo Meio desanimado Embalado com algumas coisas Que aconteceram E... Só agradecer a Deus Pelas oportunidades Que surgiram Agradecer a mação O pessoal da mação Pela recepção De todos E é isso Agora é... Continuar Continuar A vida aqui No Rio mesmo E... Curtir um pouco Meu filho Sair com ele Brincar E essas coisas a mais Mas... No decorrer Os dias de hoje Eu vou tentando Gravar alguma coisa Pra vocês E é isso Fui Para os anos Música Música Legenda Adriana Zanotto